Aqui no Brasil a notícia também surpreendeu a todos. Vamos então ao vivo agora aos estúdios da TV Canção Nova na capital federal, onde está o repórter Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Adelita. Olha, nós estamos aqui em Brasília também e ladeados do último sacerdote brasileiro nomeado bispo pelo Papa Bento XVI, Monsenhor Valdir Mamedi, presidente do Tribunal Eclesiástico de Brasília e doutorado em Direito Canônico pela Universidade Lateranense de Roma. Boa noite. Boa noite, boa noite também aos demais irmãos que nos prestigiam aí com a Ondas da Canção Nova, a TV. Como o senhor é um profundo conhecedor da legislação da igreja, eu queria começar perguntando para o senhor, o que quer dizer o termo renúncia? Bem, a doutrina ensina que renúncia é ato unilateral, ou seja, alguém côncio de si, que ocupa uma função, depois de ponderado diante de Deus todo o tema, resolve apresentar renúncia, ou seja, deixar de exercer a função. Nós conhecemos dois tipos de renúncia, uma que precisa de aceitação e uma que não precisa de aceitação. Vejamos o caso dos nossos bispos. A lei da igreja pede que, completando 75 anos, eles apresentem renúncia, mas essa renúncia é sujeita a uma aceitação por parte do Santo Padre. Agora, no caso do Santo Padre, é diferente. A legislação diz que se ele julgar conveniente, pode renunciar, mas não diz que ele deva apresentar diante de quem quer que seja, indicando o grupo e nem que precise de aceitação. Então, a renúncia do Papa é um caso tratado de maneira própria, específica. Ele côncio de si, tal qual Bento XVI disse no seu discurso, que estava em pleno gozo das suas faculdades, ele renuncia e a sua renúncia não é passível de aceitação por quem quer que seja. Monsenhor, nesse período agora, até o dia 28 de fevereiro, 20 horas, Bento XVI continua ainda em pleno exercício de seu pontificado e pode assinar, tomar qualquer que seja a decisão? Sim, o Santo Padre continua no pleno exercício da sua função, enquanto bispo de Roma, enquanto sucessor de Pedro, enquanto aquele que exerce esse ministério petrino para o bem da Igreja toda inteira. Então, quaisquer decisões que o Santo Padre tomar, são decisões do sucessor de Pedro. Eu tenho aqui a seguinte informação. Num processo normal de conclave, como nós teremos daqui a pouco, segundo as normas da Igreja, são necessários 120 cardeais. A gente soube hoje que temos, no momento, 119. Bento XVI pode, por exemplo, nomear, criar novos cardeais até o dia de sua renúncia. O que pode ser feito nesse âmbito? Bem, é da alçada do Santo Padre tomar essa decisão. E até, como você mesmo disse, até o dia 28 de fevereiro, às 20 horas, hora local de Roma, ele está no pleno exercício da sua função de sucessor de Pedro. Portanto, se ele vier a convocar um conclave, se ele vier a criar novos cardeais, será um ato do seu governo e um ato de autoridade, e que é sempre em vista do bem da Igreja que será tomado. Então, o número é 120, temos 119, como você está dizendo, e pode ser 120, pode ultrapassar também, porque um outro ato jurídico poderia ser aquele da dispensa. Dispensa é a relaxação da lei num caso concreto. Então, se ele quiser, por exemplo, aumentar um pouco o número, é da alçada dele. Isso quer dizer que podemos ter um conclave com 119? Com 119, sem nenhum problema. Desde que depois, na hora dos escrutínios, se alcance a maioria estabelecida, porque existem normas que vigoram desde os tempos do Papa João Paulo II, que, mediante uma Constituição apostólica, já fez previsão de como é que se procede à interinidade na Sé de Pedro. Uma outra pergunta que muitos estão se fazendo agora, como passará a ser chamado Bento XVI após a renúncia? É ex-Papa, porque é um caso extraordinário, um Papa que renuncia e vai continuar vivo. Bem, aqui eu acho que, por aproximação, nós podemos citar o caso dos bispos nas suas respectivas dioceses. Quando eles apresentam renúncia e ela é aceita pelo sucessor de Pedro, pelo Papa, eles se tornam bispos eméritos. O Santo Padre é bispo da diocese de Roma e Papa. Então, ele vai ser bispo emérito da diocese de Roma. Agora, ex-Papa, Papa emérito, isso ainda nós não temos uma clareza terminológica, porque a própria Santa Sé ainda não se pronunciou. Então, estamos na especulação, porém, podemos já com segurança dizer que ele vai ser bispo emérito da diocese de Roma. E esperemos um pouquinho mais para ver como é que iremos proceder com relação a esse título Papa. Penso que não é nada demais se dissermos Papa emérito. No meu modo de entender, não, porque ele será bispo emérito de Roma. Não faria nenhum mal. Não, não faria. Eu queria saber do senhor também, quanto a esta interinidade agora. O que que acontece? Bem, o período de interinidade, ele está, todo ele regulado pelas normas que o bem-aventurado Papa João Paulo II legou à Igreja. Então, nós temos uma Constituição Apostólica. Ela prevê que algumas figuras comecem a desempenhar papéis específicos. Nós temos o Cadeal Camelengo, temos o Cadeal Decano do Sagrado Colégio dos Cadeais. Então, eles começarão a se mover. Nós teremos um primeiro momento, que é de convocação do conclave e umas realidades prévias ao conclave, chamadas Congregações Gerais. Nessas Congregações Gerais, todos os cardeais poderão tomar parte, oferecer a sua visão, dizer o que é que a Igreja deverá enfrentar como desafios. E, ultrapassada essa primeira fase das Congregações Gerais, aí sim entramos no conclave propriamente dito, aonde participam somente os cardeais chamados eleitores. E ali, no ambiente de segredo, digamos assim, acontecerá a eleição e o sucessor de Pedro, eleito, será anunciado na Praça de São Pedro, através daquele gesto que é já da tradição, a fumaça branca. Agora, uma última pergunta. Na vacância da Sé Apostólica, quem toma o governo da Igreja? Isto é, a partir de 1º de março, antes de um novo conclave? Bem, nós temos, então, de acordo com a Constituição Apostólica de João Paulo II, o cardeal Camerlengo, que vai tomar as rédeas da Igreja, convocando os outros demais cardeais, para que eles se reúnam nas Congregações Gerais, procedam conforme já indiquei, e depois os eleitores, especificamente nomeados, procedam à eleição e escolha e apresentação. É interessante que os eleitores são os cardeais, quem é que pode ser eleito? Em linha de princípio, qualquer homem batizado. É claro que não é assim que vai acontecer, porque a eleição fica mais restringida aos cardeais. Agora, se aquele que for eleito já é bispo, ele será imediatamente apresentado à comunidade. Se ele não é bispo ainda, ele terá que primeiro ser consagrado bispo, para depois ser apresentado. É assim que nós temos a determinação na legislação canônica em vigor. Nossos cumprimentos pela sua nomeação episcopal. Está marcada para que dia? Para o dia 16 de março, agora, 16 de março próximo, às 8h30, na Catedral. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, à disposição. Reinaldo e Adelita.